Música Superior Tribunal de Justiça considera legal a busca residencial após policiais sentirem cheiro de maconha. Os ministros da sexta turma aqui do STJ negaram o agravo regimental contra a decisão que não reconheceu como invasão de domicílio. A ação de policiais que após sentirem cheiro de maconha em uma casa, realizaram busca no local. O caso aconteceu em São Paulo. De acordo com o processo, os policiais fizeram uma abordagem de rotina a um homem na rua. Ele estava sem os documentos de identificação e se prontificou a buscá-los em casa. Ao chegarem no local, os policiais sentiram um cheiro forte de maconha e teriam percebido o nervosismo do homem. Diante disso, foi iniciada uma busca no local, onde foi encontrada maconha, crack, cocaína, além de anotações e contabilidade do tráfico. O homem foi preso. Na justiça, a defesa pedia a ilegalidade das provas sob argumento de que não havia justificativa legal para a busca. Em decisão monocrática, o relator do processo no STJ, ministro Sebastião Reis Jr., aplicou o entendimento consolidado do tribunal de que é permitida a autoridade policial ingressar no interior de domicílio em decorrência do estado de flagrância sem caracterizar ilicitude da prova obtida. De acordo com o ministro, a desconfiança dos policiais, o nervosismo do suspeito e o cheiro da droga no local justificam a busca no imóvel. Além disso, durante o flagrante, o homem admitiu aos policiais que era o gerente do tráfico na região. Por unanimidade, a turma manteve a decisão do relator.